Olá, irmãos! Hoje nós estaremos concluindo o quarto alvo do discipulado, que é ser firmado na obra do Senhor. Nós vimos que a obra do Senhor é o que Ele fez. Em Lucas 19, 10, nós lemos porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, a obra de evangelismo e edificação de vidas é a nossa responsabilidade também, porque somos parte do corpo de Cristo. E a obra que Cristo começou aqui na Terra deve continuar através da sua igreja. Hoje nós veremos por que precisamos de ser estabelecidos na obra do Senhor. E nós vamos começar com o texto que está em João 15, versículo 8, que diz Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado quando nós somos firmados na sua obra. Dando frutos, nós estamos glorificando a Deus. Esta é uma maneira que Cristo define discipulado. Todos nós somos chamados para sermos abundantes na obra que o Senhor nos confiou, na obra que é dEle. Não é a responsabilidade apenas dos profissionais, dos pastores, missionários. Esta responsabilidade de pregar o Evangelho é de todos nós. O trabalho dos cristãos, o trabalho dos crentes, é evangelizar as pessoas onde estas pessoas estão. O fato é que o povo perdido não quer ir à igreja. Não tem o desejo de ouvir a palavra. A função do pastor, a função daqueles que o Senhor tem colocado em nossas igrejas como ministros, como oficiais, é de nos treinar, é de nos preparar, é de equipar os santos para o desempenho do serviço que eles devem exercer. Nós precisamos de ser estabelecidos na obra do Senhor porque o Evangelho nos foi confiado. Em 1 Tessalonicenses 2, 4, nós lemos, Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Como ministros de Cristo, portanto, somos mordomos dos mistérios de Deus. Mistério é uma coisa que está escondida, que está oculta, mas que no tempo oportuno pode ser revelada. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, nós lemos, Quando os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O Evangelho estava escondido, mas agora foi revelado. 1 Coríntios 4, 3 diz, Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E graças a Deus, hoje, nós que estamos em Cristo, temos o Evangelho revelado aos nossos corações. Agora, para encerrar, vamos ver como podemos ser estabelecidos e ajudar nossos irmãos a serem estabelecidos na obra de Deus. E eu destaco três palavras. A educação, o exemplo e a autoridade. Os discípulos precisam aprender, precisam ter entendimento sólido, precisam se aprofundar nas Escrituras. E eles vão aprender estas coisas no discipulado, nas mensagens que ouvem nas pregações, nos estudos bíblicos em comunhão, no treinamento, na comunhão que passam a ter na igreja local. É muito importante que nós estejamos integrados à nossa igreja local. Esta é a formação, a educação. O discipulador deve ser um exemplo, deve ser um modelo. Devemos ter a mesma coragem que o apóstolo Paulo teve ao dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos dar exemplo. E a autoridade, é o poder que nós recebemos do Senhor para exercer a missão que nos foi confiada. E isto nós podemos conseguir através da oração, da palavra e da ação do Espírito Santo. Em Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 4, lemos, Perseverá em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como lhe convém falar. Em João 15, versículos 7 e 8, lemos, Se vós estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Uma outra forma de sermos revestidos, de autoridade para cumprir a obra do Senhor, é através da palavra. Segundo Timóteo 3, 16 a 17, diz, Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E, finalmente, Atos 1, 8, Ele diz, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A obra do Senhor é o evangelismo e a edificação. O mandamento está já estabelecido. Fazer discípulos de todas as nações. Isto não significa que vamos apenas ganhar almas para Cristo. Nós precisamos entender que o novo convertido precisa de ser cuidado, alimentado, edificado, fortalecido, treinado, para que Ele faça a mesma coisa, para que Ele leve outras pessoas a se aproximarem de Jesus e, assim, reproduzir. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.